inscritos do canal Charles Aqueira que agora nesse momento nos encontramos no Alto do Bicudo na cidade de Carmópolis de Minas nas margens da Fernão Dias BR 381 lá no fundo galera é a cidade de Carmópolis de Minas região de Bicudo como o meu parceiro Rian mencionou aqui olha que visão maravilhosa né é que agora a gente está no Alto do Bicudo e você se guia a estrada aqui você sai de um povoado chamado Bicudo onde é que é? um povoado famoso para todo mundo portar uma faca o povo gosta de uma faca como é que é? o povo do Bicudo gosta de uma faca gosta de faca qual que é o caminho para esse povoado? o caminho para lá é seguir aquela estrada ali ó que vai para aquela pedrinha também eu vou mostrar aqui esse local que é onde colocamos que gosta de um povoado chamado Bicudo que o povo gosta de faca é o sentido para uma pedreira o pessoal aqui é bem bravo viu qualquer coisa é olha a faca a vista total de Carmópolis visão bem ampla bonita né show de bola gostei aqui desse alto da região de Bicudo é isso aí galera foi só um vídeo bem curto mesmo meuば barco e você viu só um dia então eles são ministros